Agora é Maiana no quarto sorteio, ligando o vento da sorte, Maiana. Vamos lá, primeira bolinha, um pacotão de prêmios. Vamos no Facebook aqui pra ver se a galera tá acompanhando o programa. Muita gente assistindo o Axé da Sorte através do Facebook e das nossas redes sociais. Lucas Marques, ele tá falando que hoje ele ganha, ó. Bom dia, manda um alô para Aguina Hilton e Rose. Nós estamos em Itapé acompanhando. Alô Aguina Hilton, alô Rose, um abraço pra vocês, boa sorte. Ó, o Luca Marques está lá na Feira de Ilhéus, viu, assistindo? Luca Marques, um abração pra você, Luca. Elizabeth, ela falou o seguinte, oi, manda um alô pra mim e a todos os meus clientes de Uruçuca. Alô, Elizabeth, um abração querida. E a Nayana Brito Figueiredo tá desejando bom dia pra toda a nossa equipe aqui do Axé da Sorte e pediu pra gente mandar um abraço para o filho dela, o João Figueiredo, que estão em Unápolis assistindo. Um abraço, Nayana. Agora é Maiana no quarto sorteio, ligando o vento da sorte. Maiana, vamos lá. Primeira bolinha é um pacotão de prêmios, é um Fiat Toro, uma moto Honda, mais 10 mil reais. A primeira bolinha é de número 33, 33, 33. Adote agora 22, 2, 2, 22. É o quarto sorteio desse domingo, um pacotão de prêmios 47, 47, 47. Lembrando que é um Fiat Toro, mais uma moto, mais 10 mil reais, 42, 4, 2, 40 e 2. Adotando agora 03, 03, 03, 03, número 3. Presta atenção pra marcar direitinho, marque certinho, 48, 4, 8, 40 e 8. Vai marcando, marque agora 17, 17, 17. Presta atenção aí, marque. 27, 27, 27, 27. Agora você vai marcar 59, 59, 59. Um trabalho pra vocês. Alô, potência! Vamos mostrar então o pessoal da informática? O primeiro sorteio de hoje tem 5 mil reais. Boa sorte pra todo mundo, sei que tem muita gente precisando dessa premiação, hein? Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o aniversariante de hoje, para você que está aniversariando hoje. Receba o abraço da família Axé da Sorte, o nosso companheiro Antônio Carlos. Tonico? Nosso locutor, nosso amigo. A bolinha que você vai marcar é a bolinha de número 39, 39, 39. É o momento e a hora, agora que você vai marcar 50, 50, 50. É o primeiro sorteio desse domingo que tá valendo 5 mil reais, 41, 41, 41, 41. É o primeiro sorteio desse domingo que tá valendo 5 mil reais.